Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Galera, hoje o vídeo é meio diferente, agora eu vou trazer as novidades do JP aqui também, beleza? Porque eu tô ansioso pra saber o que vai vir, tá? Se eu vou guardar meus diamantes, se eu não vou guardar meus diamantes. Então, eu vou... sempre que sair alguma coisa nova no JP, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Esse aqui é um vídeo teste, basicamente. Então, se você curtiu e quer que esse vídeo continue no canal, deixa o like, beleza? E lembrando que estamos naquela série de bater 600 inscritos até domingo, pra me sumonar mais uns diamantes lá na Margarete Ludocel, beleza? Então é isso, vamos lá. Chegou no JP a Johnny Ragnarok e a princesa, tá? O nome dela é meio estranho, então eu vou chamar ela de princesa, beleza? Então, vamos começar pela princesa, vamos analisar ela, ver se ela vale nossos diamantes ou não, tá? Bora lá. Vamos começar pela passiva, beleza? Lança da vitória. Ela aumenta as estatísticas básicas do herói em 12% para cada aliado vivo na batalha, beleza? Aliado. Então, 3 aliados, 36% contando com ela, né? Aumenta todas as estatísticas do herói em 8% quando o aliado morre, beleza? Interessante também. E aplica-se a uma entrada em batalha, ok? Exclui PVP e mata-mata. Ah, então ela é focada mais no PVI, interessante, tá? Vamos lá. Primeiro skill dela, lança ágil. Causa dano de detonação igual a 160% do ataque em um inimigo, tá? Os multiplicadores são rank 1, 160, rank 2, 240 e rank 3, 400%, tá? O dano, o detonar é por orb, beleza? Então, quanto mais orb o seu alvo tiver, mais dano a gente vai dar, beleza? É interessante para as torres, né? É interessante, velho, na moral. Beleza, mas ela é mais PVI, né? Então, não sei. Vamos lá. Segunda skill, Stave Rush, tá? Causa dano de Power Stripe, golpe de força. Se não me engano, é que nem o Sariel, é pela resistência, tá? Dá um dano adicional à resistência do inimigo. Quanto mais resistência tiver, mais dano a gente vai dar, beleza? Então, os multiplicadores são 190, 285 e 4,65%, beleza? Bom, pode ver que ela é um alvo único, ela é full alvo único, né? Então, os multiplicadores dela são muito bons. Que aqui é 400%, galera. Mas, ó, é 400%, mas é 20% por cada orb, é mais de damage, entendeu? Então, se o cara tiver full, né? 5 orbzinhos vai dar um dano bem considerável, beleza? Bora lá, Ultimate, Valkyria Strike, tá? Em fim de dano é igual a 490% do ataque em um inimigo. Restaura o HP de todos os aliados em 30% do dano. Bom, 490% é level 1, tá? E esse 30% é level 1. Então, quanto mais dupes você tiver, mais HP ela vai recuperar, tranquilo? O máximo do HP que ela restaura é 80% do HP se tiver 6 barra 6 a sua princesinha, tá? Em relação à filiação ou associação, como vocês preferirem, eu iria de, sei lá, o Ban, Lifesteal, para ir recuperando HP. Normalmente no PVI a gente precisa disso, né? É interessante, galera. Bom, gostei, tá? Ela é do atributo PV, pontos de vida. Bem maneiro. Gostei da personagem, beleza? Vamos para a Diane agora. É, a Diane. Bora lá. No PVP, remove até 3 buffs e debuffs no inimigo quando o herói usa uma habilidade. Para cada buff ou debuff removido por este efeito, aumenta o dano causado em 40%. Interessante, tá? É, então... Mas eu não entendi. Aplica se eu entrar em batalha, exclui PVP e deathmatch. Como assim se é no PVP? Não estou entendendo ainda. Talvez esteja errado no site, beleza? Então, se vocês souberem a tradução certa, deixem aí nos comentários, tá? Que está meio doença aqui. Se você jogar no JP, já saber como é que funciona tudinho, né? Por favor, galera. Porque no PVP, remove até 3 buffs e aqui embaixo fala que exclui o PVP. Então, como é que a passiva basicamente está dizendo que é no PVP e aqui exclui. Enfim, tá? Vamos contar que é no PVP, tá? Que está falando aqui que é no PVP. Então, vamos lá. É até 3 buffs e aumento o dano. Espera aí. Bora só conferir de novo. Removido por este aumento o dano causado. Para cada buff ou debuff. Ó, então... O máximo é 3, né? Se cada buff ou debuff que ela remove é 40%, então 120% a mais de dano no PVP. Interessante. E olha o multiplicador da Braba. Está 500% no level 3. Aí, é muita coisa, galera. De anezinha. Se ela for mesmo de PVP, né? Como está dizendo aqui, ela vai ser braba, viu? Bora lá. Primeira habilidade dela. Impulso triplo, tá? Causa dano igual a 240% do ataque em um inimigo. Isso é no level 1. A partir do level 2, ela já ganha um orb, tá? Multiplicador é de 300% do ataque e preenche um orb. E no rank 3, o multiplicador é de 500% do ataque em um inimigo e preenche dois orbs, beleza? Então ela já vai rushando a sua própria ultimate. Se o ultimate dela for em área, mano, vai ser massacre. Mesmo 1 barra 6, acredito eu, tá? Vamos lá. Rock Blast. Causa dano igual a 220% do ataque em um inimigo, tá? Rank 2. Causa dano igual a 220% do ataque em um inimigo e desativa habilidade de ataque por um turno. Pô, eu não curto muito esse desativa habilidade por um turno, tá? E em um único alvo. Eu não curto. Prefiro o do Gauter lá, que é mais interessante, tá? Pra mim, não faz tanto sentido. Mas ok, tá? Vamos lá. Rank 2. Não, Rank 3, né? Que tá errado aqui. Inflige dano igual a 360% do ataque em um inimigo e desativa habilidade de ataque, tá? Essa carta é pura debuff. Pode ver que os multiplicadores são mais baixos, né? Mas interessante. Esse card aqui já meio que dá uma compensada, tá? E esse aqui você ainda consegue neutralizar um único, o DPS da equipe, por exemplo, um D1. Ela é verde? Pode, né? Travar um D1, um Ban. É interessante, tá? Agora vamos ver a ultimate dela. Se for em área, galera... Ei, vai ser insano, tá? Bora lá. Giantese é o nome da habilidade, tá? Aumenta em 7% o dano de todos os aliados por dois turnos. Inflige dano igual a 500% do ataque em todos os inimigos. Aumenta em 7% o dano de todos os aliados por dois turnos. Interessante, tá? 7% é legal. E infringe dano igual a 500% do ataque em todos os inimigos. Como eu falei pra vocês, tá? Se ela remover o debuff nessa hora aí, mais 120% mesmo, um barracete vai dar um estraguinho, viu? Na moral mesmo. E mesma situação da princesinha lá. Quanto mais dupe você tiver, mais ela vai aumentar o dano, tá? O mínimo é 7% e o máximo é 42% o dano dos aliados. Mas eu não sei dizer pra vocês se isso é um buff mesmo, um buffzinho que você pode tirar, ou se é aqueles buff tipo o do D1, por exemplo, que fica lá e ninguém consegue tirar, sabe? Não sei, tem que ver na partida, né? Bom, interessante, tá? Eu só vou esperar a confirmação de vocês aí nos comentários se realmente é no PVP, tá? Porque as duas falam que exclui o PVP, beleza? Então é estranho. Principalmente a Diane, que fala que é no PVP, remove até 3, né? E depois aqui embaixo fala que exclui o PVP. Então, estranho, no mínimo. E é isso, galera. Bom, se a Dianezinha for pra um PVP, mano, ela é insana. Eu gostei dela, tá? E o legal... Vamos conferir o banner, beleza? Que o banner é de 600 diamantes, né? Não é tão absurdo. E nos 600 você escolhe a Diane ou a princesinha, tá? A pull do banner é a Merlin de Coin Shop. Coin Shop é Diane, aquela vermelha, se eu não me engano. Reverso, Eli Hawk. Eu não tenho certeza qual é, mas é Eli Hawk, né? Então não é tão brabo assim. Dead Peace, interessante, no mínimo. Dealdry ruim, Zaratas beleza pro Belmont, tá? Jericho, flop. Arcângelo do céu, legal, né? Queria pegar ele, nunca peguei. Chandler, legal. Arthur Scalibur. Dupes são bem relevantes, né? Pra quem joga de time de ban. 10 mandamentos drolhos. Se for o azul, melhor ainda. Bem maneiro. Mons-Pierre. Flop. Froudin. Uma cópia só já satisfaz a gente, tá? Se você pegar mais uma cópia do Froudin, ele é basicamente uma moeda, tá? Não o dupe. Então, galera. É isso. 600 piedade, né? Mas acho que é 600 diamantes, tenho quase certeza. Que você escolhe entre a Diane e a Brihilde, tá? Bom, aí vai muito... Caso você não pegue ela no meio da partida, no meio dos sumos, quer dizer... Eu... Se a Diane for PVP, eu pegaria a Diane, tá? Ela é mais PVI. Tem outros personagens pra fazer PVI. A minha preocupação maior é que vai que essa princesinha é pra esses boys novos que vai rolar, tá ligado? Pode ser pra esses boys que eles criaram ela. Ela pode ser insana nos boys. Então, a gente tem que ficar ligado, né? No JP aí. E quem já tiver essas informações, deixa aí pra gente, galera. Que eu vou fixar pra galera ver, tá? E é isso, ó. Aqui existem skins da princesinha, tá? Skin da Diane. Bem maneira, tá? Pelo visto, é uma Diane pequena, tá? Pelo que eu tô percebendo aqui. Porque normalmente, quando é a grande dona, tem o martelão. Beleza? E é isso, galera. Se você... Não se esqueça. Gostou desse tipo de vídeo? Tente analisando personagens novos, galera. Por favor, deixa bastante o like aí. Que eu vou ver. E sempre eu vou trazer pra gente, pra gente analisar, tá? E ver se vale o nosso diamante ou não. Bom, na minha opinião, ambas são legais, tá? Eu pegaria, no momento até agora, né? Como a gente vai... Eu vou esquipar o Cusack. Eu vou tentar juntar 1.200 diamantes pra ter 600, tá? E sobrar 600 pra mim. Pros próximos banners. E vai depender muito, né? Se a gente conseguir bater os 600 diamantes. Aí eu vou ter que gastar uns diamantes no... 600 inscritos no canal. Aí eu vou ter que gastar uns diamantes no banner da Margarete. Mas eu vou me virar depois, né? Farmar diamantes que nem louco. Pra poder ter pra esses personagens. Que eu achei bem interessante. Mas eu queria a confirmação de vocês aí, pra quem joga no JP. Se a passiva da Diane é... Aceita no PvP. Ou... E também da... A passiva da Princesinha aqui, tá? Se vocês tiverem essa informação, eles vão ajudar muito. Mas na minha opinião, se a Diane for PvP, tá? É bem interessante sim. Ela é uma personagem boa. Tá? Pelo que eu percebi aqui. O dano dela vai ser muito bom. Ela vai rushar a ultimate. A ultimate dela é em área. Então, curti bastante ela. E essa aqui, pelo que eu tô percebendo aqui, ela é focada no PVI, tá? Alvo único pra matar algum boss novo. Que eles inventaram no game, no JP, no caso. Beleza? Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Por favor, se você não é inscrito, se inscreve, mano. Pra gente bater 600 inscritos. E eu fazer mais uns sumos pra vocês na Margarete. Que vai ser bem maneiro, tá? E é isso. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Fui.